E aí gente, tudo certo? Olha só o nosso seu pedido GTG de hoje, vai ser uma música que o Vinícius Matheus pediu Então pra vocês, não existe amor sem briga, não só dele, né? Teve vários pedidos dessa música, roda aí! Te esperando, seu volta pra mim com mensagem Pode ser que eu se acione em algum lugar Todo abril, o remédio pra curar o bar Ser um bebê, eu sei que a coisa vai piorar Já tô vendo, eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de novo em paz Você queirou, mas eu sou um erro por nós Todo posto comprando pipoca, chocolate, tudo que eu sei que cê gosta Acho um filme aí no Netflix, que em cinco minutos tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que ela vai, a vida faz Não vamos mais falar em despedidas, afinal Não vamos mais falar em despedidas, afinal Não existe amor sem vida E é isso aí turma, esse foi mais um Seu Pedido GTG Então se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo E lembre-se de se inscrever no nosso canal É isso aí, de comentar aqui embaixo qual que é a música, qual que é o seu pedido pra semana que vem Valeu, aquele abraço! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL